O Caminho Palestra de Névio Godard, sem data João capítulo 14, versículo 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Filipe disse-lhe, Mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu, Estou há tanto tempo convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como, então, dizes, Mostra-nos o Pai. Ele é o caminho para quê? Neste trecho, especificamente para o Pai, mas Ele é o caminho para tudo neste mundo, seja bom, ruim ou indiferente, isso parece insano se você foi treinado para acreditar que Deus é o Criador apenas do bem e que algum outro ser, além de Deus, criou o mal. Há apenas um Criador, apenas um Deus. Eu mato e faço viver, eu firo e eu curo, não há nada além de Deus, e Deus é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Agora vamos descobrir por que estamos agindo da maneira que agimos neste mundo, voltemos às Escrituras, o Salmo 82. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses julga. Agora Deus fala, eu disse, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Todavia, morrereis como homens e caireis como um dos príncipes. Agora, você pensa que isso aconteceu na eternidade e que não está relacionado a nós, mas está relacionado a nós. Vocês são os deuses no estado que caiu. Não porque fizeram algo errado, é por um propósito, um propósito criativo, expandir além do que éramos antes da queda. Aqui, caímos na limitação de opacidade e contração chamada homem, de carne e osso. Independentemente do pigmento da pele, da nacionalidade ou de qualquer origem racial, somos um. A palavra traduzida como Deus é a palavra hebraica Elohim. É uma palavra plural, é traduzida nesta passagem tanto como Deus quanto como deuses. É uma unidade composta, uma feita de outros, uma feita de todos os outros. Então, aqui estamos neste mundo em estados, o homem rico, o homem pobre, o homem conhecido, o homem desconhecido, o homem sábio, o homem tolo. Todos esses são os deuses. Não somos ricos ou pobres, conhecidos ou desconhecidos, sábios ou tolos, esses são apenas estados, estados nos quais caímos em nosso sono, pois, de fato, caímos neste mundo feito de estados infinitos. Agora, há uma maneira de sair de um estado e entrar em outro estado. Você pode entrar em um estado em um segundo, não leva tempo, mas você permanecerá nesse estado e o ocupará até que pareça natural, pois meu lar é simplesmente aquele estado ao qual mais constantemente retorno, isso constitui meu lar. Um estado. Como eu saberia meu estado? Bem, agora vou pensar em meus amigos, deixem-nos me ver como sempre me veem. Eles conhecem minhas limitações, minhas fraquezas, sabem todas as coisas sobre mim, pois discutimos isso. Quero ser visto de maneira diferente no mundo, primeiro por mim mesmo, quero transcender minhas limitações. Então assumo que já o fiz, uma mera suposição. Mas isso funciona? Bem, agora vou pensar em meus amigos, vou vê-los em minha mente. Eles me veem como me viam antes? Ou eles estão me vendo como estou assumindo que sou? Se eles me veem como estou assumindo que sou e simpatizam comigo, porque são amigos, reguzijam-se comigo, então posso agora ocupar tanto o estado que automaticamente retorno a ele muito antes de haver algo em meu mundo para sustentar essa reivindicação. Meus sentidos, no momento, o negam, minha razão o nega, mas apesar dessa negação, ainda posso acreditar em Cristo? Ainda posso acreditar que ele é o caminho para tudo e ele é minha própria maravilhosa imaginação humana? Posso acreditar? Pois, de fato, caímos neste mundo feito de estados infinitos. Meus sentidos, no momento, o negam, minha razão o nega, mas apesar dessa negação, ainda posso acreditar em Cristo? Ainda posso acreditar que ele é o caminho para tudo e ele é minha própria maravilhosa imaginação humana? Posso acreditar? Pois nos é dito, tudo o que desejares, acredita que já o recebeste, e será teu. Estas são as palavras de Cristo. Cristo é chamado o poder de Deus e a sabedoria de Deus. As escrituras tomam sabedoria, ouça as palavras do capítulo 8 de Provérbios, o Senhor me possuía no início de seu caminho. Antes de suas obras antigas, fui estabelecida desde a eternidade, antes que a terra existisse. Quando ele lançou os alicerces da terra, então eu estava ao seu lado como uma criança pequena. Eu era a sua alegria diária, regozijando-me diante dele sempre. Aquele que me encontra, encontra a vida, aquele que me perde, prejudica a si mesmo, todos os que me odeiam amam a morte. Ela é chamada de a criança pequena. Aqui, a sabedoria é exaltada e personificada como a companheira de Deus na criação da palavra. Aqui, esta é a escritura. Bem, quem é este Cristo? Ele é a criança pequena, como nos é dito. E Cristo está no homem, não sabeis que Cristo está em vós? Examinai-vos para ver se estáis na fé, não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? E ele é a criança pequena que é a eterna companheira de Deus na criação do universo. Agora, ele contém em si, como as escrituras ensinam, e me fez conhecer o propósito de sua vontade, que ele expôs em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Então aqui, essa criança contém em si um plano, um padrão para a plenitude dos tempos. Agora, no mundo de César, você e eu, os deuses caídos que descemos por um propósito, podemos alcançar qualquer objetivo neste mundo se soubermos quem somos e estivermos dispostos a testá-lo, dispostos a ousar e aceitar o desafio de que posso ser o homem que sonho ser ao ousar assumir, apesar de meus sentidos negarem isso, que sou o homem que quero ser e dormir nessa suposição como se fosse verdade. Como o grande Shakespeare disse, assume uma virtude se não a tens. Abstente esta noite, isso tornará mais fácil a próxima abstinência, e a próxima ainda mais fácil. Então, se eu fizer, acreditando que é verdade isso se provar no teste, então que importância tem o que a sabedoria dos homens me diz? Pois esta é a sabedoria de Cristo. Preciso conhecer as pessoas certas? É isso que os homens me dirão. Preciso ter a formação educacional certa? É isso que os homens me dirão. Eles me darão todas as razões do mundo baseadas no que o homem pensa, e a sabedoria dos homens é tolice aos olhos de Deus. Portanto, se ouso assumir o que quero ser e persisto nessa suposição até que pareça natural, de modo que, quando penso em meus amigos, é isso que eles veem em mim, o que assumi que sou, e ajo e vivo dessa maneira como se fosse verdade, bem, se o tempo trouxer os resultados da minha suposição, não confirmei a verdade e a sabedoria de Cristo? Bem, tudo isso está nesse nível. Hoje à noite, quero levá-lo ao nível do caminho. Você não tem ideia de quão verdadeiramente maravilhoso você é, porque você é o Deus que caiu. Caireis como um homem, ó príncipes. Juntos, somos o Deus, o Senhor, pois o Senhor é a unidade composta de um feito de outros. Somos os deuses. Mas há um caminho pelo qual retornamos a essa congregação divina, a congregação de Deus, e há apenas um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está o verdadeiro e vivo caminho. Ele não apenas aponta o caminho, pois ele é o padrão, ele é o caminho. A união com Cristo é o único caminho para Deus, o Pai. Bem, como tem união com Cristo? Ele está em você. Quando ele começa a surgir dentro de mim e começa a desdobrar seu padrão, pois o padrão está em mim e começa com a primeira personalização de Cristo, que é a criança pequena. E todos terão essa experiência. Aqui neste mundo, nascemos de baixo e somos maus, que ninguém lhe diga que não somos. A Bíblia ensina isso. Ouça as palavras, o primeiro filho de Abraão, nascido de uma escrava, Agar. Seu nome era Ismael e esta é a profecia do Senhor para Ismael, seus descendentes serão mais numerosos do que você pode contar. Hoje somos 3,5 bilhões no mundo, estimam que, num futuro não muito distante, haverá 5 bilhões de nós e outros bilhões virão. Estes são os descendentes, estes corpos carnais de Ismael. Agora, isto é o que é dito sobre Ismael, ele é um homem indomável. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e isso é o homem individual. Não há um momento no tempo em que não estamos nos matando uns aos outros, não apenas em nossos grandes conflitos de guerra e câmaras de gás, onde colocamos milhões, mas nas ruas, em todo o mundo, matamos uns aos outros. Mas não apenas com tal violência, há maneiras mais sutis de matar, no campo econômico. Você pode pegar uma família inteira, esmagá-la e então todos morrem de fome através de sua ganância individual, para tirar deles o pouco que precisam, para alimentar sua pequena família, e realmente colocá-los contra a parede economicamente. Isso acontece desde o início dos tempos. Portanto, existem várias formas de assassinato neste mundo. Não terminou com o assassinato de Abel, é parte do homem indomável que somos ao nascer. Então, o homem nasce realmente um ser mau e requer uma nova individualidade, e os antigos viram isso claramente por revelação. Para toda a agregação de teorias experimentais e muitos deles acreditavam no que viam e profetizaram sobre Jesus. A profecia está toda nas Escrituras, a vinda do Salvador, agora ele não vem como você foi ensinado a acreditar. Ele está em você, ele é o padrão de salvação enterrado no homem e quando ele vem, tudo o que foi dito sobre ele, você experimenta e será levado de volta por este único caminho, pelo caminho de Cristo, deste mundo de pecado e morte, de volta à congregação divina, tendo feito o trabalho para o qual foi enviado. E todos estamos retornando a esse único Deus. Há apenas um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, e voltamos diretamente para esse corpo, e desta vez aprimorados, porque não há limite para a translucidez, não há limite para a expansão. Há apenas um limite para a opacidade e contração, e atingimos esse limite de contração e opacidade. Agora começaremos a expansão e a coisa começa a se expandir em nós e o plano se desdobra em nós, e esse é o único caminho pelo qual retornamos àquela congregação divina. Não há outro caminho. Dietas não farão isso, conhecer as pessoas certas não fará isso. Você pode meditar até o fim dos tempos, sentar-se em um colchão até se transformar em vermes, ainda assim não conseguirá. Nada do lado de fora fará isso. Você simplesmente coloca toda a sua esperança nesta graça que está vindo para você na revelação de Cristo dentro de você. Então tudo se revela dentro de você, e você é o mesmo ser, aos olhos daqueles que o conhecem, que era antes, o mesmo ser, um ser primitivo. E eles olham para você espantados com o fato de você ousar afirmar que experimentou o Cristo, porque o conceito deles de Cristo é tão falso. Não tem nada a ver com o Cristo das Escrituras. Exemplo. Três anos atrás, em Barbados, tivemos um pequeno jantar, dois ministros e suas esposas, homens adoráveis, bem conhecidos e muito queridos. Eu disse que havia experimentado a história de Jesus Cristo, que não era uma história secular de forma alguma, nada a ver com o mundo de César. Enquanto caminhamos neste mundo, somos redimidos pelo padrão que se desdobra em nós, Cristo é o homem padrão, enterrado no homem, e o padrão se desdobra e você é ele. Então, cheguei ao ponto de Davi. Disse ao episcopal que após o nascimento do menino Cristo dentro de mim, uma criança que eu segurei em minhas próprias mãos e expressei meu sentimento de ternura para com o menino Cristo, cinco meses depois encontrei o filho unigênito de Deus e seu nome é Davi, o Davi das Escrituras. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E então, para ilustrar para ele, sendo episcopal, disse que em Mateus capítulo 22 e Lucas capítulo 20 está escrito, ele perguntou àqueles que o ouviam, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles responderam, o filho de Davi. Ele disse, por que então Davi, no Espírito, o chama de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como pode ser seu filho? Eu disse a ele que Davi, no Espírito, me chamou de pai, e eu sabia que era seu pai e sabia que ele era meu filho, ambos sabíamos desse relacionamento de pai e filho. O ministro episcopal me disse que ele não o chamou de pai, mas de meu senhor. Eu disse que isso era uma expressão que toda criança no mundo antigo usava em relação ao seu pai. Então, quando as Escrituras registram meu senhor, estão apenas lhe dizendo que é meu pai. Bem, ele não concordou com isso. Era um jantar agradável, então não insisti. Mas aqui, em Gênesis capítulo 31, versículo 35, Gênesis é a semente, o verdadeiro núcleo de toda a Bíblia. Se você não conhecer Gênesis, não conhecerá a Bíblia. Aqui está uma história, se você não estiver familiarizado com ela. Jacó tinha duas mulheres, duas irmãs, Lia e Raquel. Ele achava que seu sogro, Labão, não era mais tão favorável a ele quanto antes, e então, sem dizer a Labão o que planejava fazer, apressadamente reuniu todos os seus bens, camelos, cabras, ovelhas, e suas duas mulheres e partiu. Quando Labão descobriu o que Jacó havia feito, começou a persegui-lo, encontrou-o e acusou-o de roubar seus deuses domésticos. Ele revistou Jacó e seu acampamento, mas não encontrou nada. Revistou os aposentos de Lia e também não encontrou nada. Ele foi até os aposentos de Raquel, mas Jacó não sabia que Raquel havia pegado os deuses. Então, ela os colocou na cela de um camelo e se sentou sobre a cela. Quando o pai entrou e procurou diligentemente, não conseguiu encontrar os deuses. Ela disse ao pai, citação literal de Gênesis capítulo 31, versículo 35, ela disse a seu pai, não se irrite o meu senhor. Ela iguala a pai com o meu senhor. Ela dá uma razão para não poder se levantar, porque não posso me levantar diante de ti, pois estou nos costumes das mulheres, o ciclo das mulheres está sobre mim. Esse é o motivo, aquele momento no ciclo da vida de uma mulher que acontece todos os meses. Quando isso é mencionado com relação a Sarah, é chamado de costume, eu, aos 90 anos, poderia ter um filho. Quando há muito cessou de estar comigo segundo o costume das mulheres. Ela já não podia mais conceber, mas essa, Raquel, sim, pois ela era jovem, e ela está simplesmente declarando que esse é aquele momento do mês, portanto, não posso me levantar diante do meu senhor. Então, ela está chamando o seu pai de meu senhor. Se você não entender esse núcleo da Bíblia, vai perder todo o resto. Ele me disse, não, ele o chamou de meu senhor. Eu disse, isso significava meu pai, e expliquei que o antigo sempre chamava o pai de meu senhor. Ele não entendeu porque não podia acreditar que Davi, que não é ensinado em seu conceito de cristianismo, seja o filho de Deus, apesar de ele ler isso no Salmo capítulo 2. Ele foi ensinado por tanto tempo a acreditar que Jesus Cristo é o filho de Deus, sem saber que eles são um. Eu e o pai somos um. Quem me vê, vê eu o pai. Como, então, dizes, mostra-nos o pai. Portanto, o poder criativo de Deus não pode estar separado de Deus, é Deus. A sabedoria de Deus não pode ser separada de Deus, é Deus. Portanto, isso é um padrão no homem para a redenção do homem, somos os deuses. Se você se concentrar nesse fato de que somos os deuses, todos, mesmo que nos matemos uns aos outros, mas a morte uns dos outros é simplesmente uma grande ilusão, pois os deuses não podem morrer. Eles parecem morrer, mas não podem. Como disse a serpente, que foi chamada de a criatura mais sábia que Deus havia feito, um símbolo de Jesus Cristo, Deus vos disse que morreríeis. Sim, certamente não morrereis. No dia em que comerdes, sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Bem, a profecia dele se cumpriu, pois então os deuses disseram, eis que o homem se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Portanto, ele não mentiu, nem enganou, ele simplesmente profetizou uma verdade, que se cumpriu. Mas, toda a sabedoria dos homens neste mundo não é boa o suficiente para redimir o homem. Um padrão teve que ser contido no homem para redimí-lo, e não há outro caminho para Deus. Você ouvirá esses argumentos, certamente para os chineses, os indianos, para fulano e beltrano, deve haver outro caminho além daquele que você chama de caminho cristão. Não. Existem cristãos indianos, cristãos chineses, etc. Eles estão em todo o mundo. O fundamento é o judaísmo, e o judaísmo é o núcleo, ele é a base, enquanto o cristianismo é o seu cumprimento. Não é o contrário. Cristo vem para cumprir, mas não vem da maneira como lhe ensinaram, uma mulher dando à luz uma criança. Existe uma mulher, mas não aquela mulher que dá à luz de baixo. Essa é a Gar, e ela só pode gerar filhos para a escravidão. Mas há outra mulher, a mulher de cima, chamada Jerusalém do Alto, e ela gera filhos para a liberdade. Aqui está uma experiência encantadora de uma amiga que está aqui esta noite. Ela disse, encontrei-me num cavalo, estou cavalgando. Então minha mãe morre, e então eu tomo o lugar da minha mãe. Esse é o sonho. Posso lhe dizer que esse é um salto enorme para a frente, um enorme salto para a frente. O cavalo é sempre o símbolo da mente, e você, o cavaleiro, deve controlá-la. A mente precisa de alguém para controlá-la. Se minha mente não é controlada por mim, o cavaleiro, ela enlouquece. Então estou cavalgando o cavalo da minha mente. Agora minha mãe morre. Eu nasci de uma mulher, uma mulher me deu à luz, este corpo. Então essa é minha mãe, minha mãe física no mundo de César. Agora minha mãe morre e eu tomo o lugar dela porque deve haver um segundo nascimento. Eu preciso ser o homem nascido duas vezes. Mas o segundo nascimento, eu dou à luz a mim mesmo. Então eu preciso me tornar a mãe. Meu segundo nascimento é quando dou à luz a mim mesma. Então ela se tornou a mulher agora capaz de dar à luz a si mesma. Em um simples sonho, ela deu um salto enorme na direção certa para esse segundo nascimento. Agora essas duas experiências, uma de três cavaleiros, são muito morosas. Eu adormeci simplesmente desejando ensinar a Bíblia. Então imaginei que estava ensinando a Bíblia e instruindo um grupo. Adormeci de meu devaneio em um sono profundo, e aqui estou eu ensinando a Bíblia, explicando e dizendo-lhes como interpretá-la. Enquanto fazia isso, de repente vejo esta luz e energia saindo da minha cabeça, uma cabeça enorme, minha cabeça e meu rosto pareciam duas vezes o tamanho. Bem, com toda essa energia e poder enorme, até meus joelhos pareciam irradiar energia. Então pensei em fazer algo sobre isso. Achei que estava acordado, eu havia dormido por uma ou duas horas e pensei que estava acordado. Então saí da cama em meu apartamento no terceiro andar, desci as escadas e pensei, vou ver Jean, vou voar e usar essa energia para voar. Quando desci as escadas, pensei, que estupidez a minha, eu poderia ter voado pela janela do terceiro andar. Então voltei ao terceiro andar e decoltei. Lá estava eu, voando a dez ou quinze pés acima do solo com minha própria energia. Estava escuro, era de manhã cedo, e eu estava a caminho da casa de Jean, pensei comigo mesmo, não estou tendo uma boa vista de quinze pés, então vou subir um pouco mais, e aumentei a altitude. Subi mais para ter uma visão melhor, e pensei, supondo que um policial atire em mim, porque ele vê esse homem voando pelo espaço, ele poderia, de repente, atirar em mim, pelo menos tentar. Mas disse a mim mesmo, não, ele não pode, ele não pode me ver. Quando cheguei à casa de Jean, pensei, não, sua filha estará em casa agora, e se eu a incomodar, ela vai me dar um sermão. Então pensei, agora vou à casa de Marge. Voei até a casa de Marge. Mas chegando lá, pensei, ah, não, e se em vez de Marge, seu marido rei atender a porta? Isso seria terrível. Então voltei para casa novamente, voltei para a cama e, de repente, levantei a mão e ela foi dezoito polegadas acima da minha cabeça. Não conseguia sentir minha cabeça. Quando consegui sentir minha cabeça, toda aquela sensação estranha desapareceu e eu estava normal novamente, de volta à cama. Mas, ele disse, eu consegui. Eu sei que há algo em mim que é poder, há uma sabedoria que não é conhecida por essa pequena coisa que eu coloco para dormir e que acorda de manhã. Há algo em mim agora despertando, e eu provei isso antes de estar plenamente consciente de tudo o que fiz. Outro cavaleiro, e ele está aqui esta noite, eu me encontrei em uma cidade antiga. Eu estava lá com o propósito de ensinar todos a voar. Então decoltei, sem máquina, e fiz o mais belo mergulho de cisne, uma bela e suave descida após decolar, e desci suavemente de costas. Naquele momento, olhei para cima e lá estava minha Jean, sua Jean é muito querida para ele e ela é, por acaso, sua sogra. Lá estava ela, vestida com uma túnica de monge. Ela não parecia ter mais de vinte anos, perfeitamente linda, vestida com uma túnica de monge. Ela pegou minha mão nas dela e silenciosamente me parabenizou por meu feito. E então, de repente, tudo mudou um pouco, e aqui está meu irmão Paulo ao meu lado. Tenho neste mundo de César um irmão chamado Paulo. Naquele momento, acordei. Eu estava plenamente consciente durante a ação, sabia que estava sonhando e sabia o que estava fazendo enquanto o fazia. Então aqui estamos nos tornando conscientes desse poder em nós e o usando de várias maneiras até que finalmente o padrão se desdobre. E ele vem de repente, como um ladrão à noite. Ninguém sabe quando Cristo surgirá no homem, mas Cristo é o homem padrão, não um homem que andou pela terra há dois mil anos. Quando caímos como um só homem, o padrão veio conosco, ou não poderíamos nem mesmo respirar. Esse é o poder dentro de nós, a sabedoria dentro de nós. E a única maneira de escapar deste mundo de pecado e morte é pelo caminho de Cristo, que é o homem padrão. Você começará com o nascimento de Cristo, você nascerá do alto, e tudo o que é dito sobre ele nas escrituras, referente àquele menino envolto em panos, você experimentará. Será a sua experiência, seu filho, seu nascimento, esse é o sinal do seu nascimento. Em seguida, vem a descoberta da paternidade, de Deus, e você é o pai, Deus, pois seu filho o chama de pai. Como isso é o grande mistério? Como pode você, individualizado como é, como pode o adormecido, individualizado como ele é, ser um? Bem, se seu filho me chama de pai e ele é meu filho, então não somos um só Deus, um só pai? Pois seu Davi não será diferente do Davi que me chamou de pai. Há apenas um Davi. E esse único Davi chamará a todos, quando se desdobrar dentro dele, de pai. Você saberá que é o pai, e saberá pelas escrituras que Deus é seu pai. Pois proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho. Hoje te gerei. Bem, se todo o vasto mundo, com seus bilhões de habitantes, tiver essa experiência em que o filho de Deus o chama de pai, e ele sabe disso sem qualquer incerteza sobre essa relação, então não somos todos um? Um pai, um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e pai de todos. E é o filho que revela isso, pois ninguém jamais viu a Deus, mas o filho único, que está no seio do pai, o revelou. Portanto, você não pode me olhar e ver o pai. Somente o filho pode me dizer que sou o pai, e ele me diz isso em uma experiência de primeira pessoa, no tempo presente. Então você pode acreditar em mim ou não acreditar, esse é o seu privilégio. Mas eu sei que você terá essa experiência, e depois que a tiver, você saberá a verdade das minhas palavras e saberá que somos um. Você e eu somos, na verdade, um, porque temos o mesmo filho. Se somos o pai do mesmo filho, então somos um pai. Então, ninguém jamais viu o filho, ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai. E ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho e aquele a quem o filho escolhe revelá-lo. Bem, se ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai, e você vai me dizer que o vê do lado de fora? Como você verá isso do lado de fora, quando apenas o pai o conhece? Você nunca o verá do lado de fora. Esse drama se desenrola dentro de você. É um drama divino, o drama da salvação, quando o filho se apresenta diante de você e o chama de pai. Então, essas duas coisas devem vir primeiro. Depois vem a divisão do templo, onde você não toma o sangue de outro, o sangue de um bode, etc. Você toma seu próprio sangue. Você é dividido de cima a baixo, e na base de sua coluna vertebral há uma luz líquida dourada. Esse é o sangue de Deus e você é ele, pois foi revelado a você apenas quatro meses antes que você é o pai do filho unigênito de Deus. Então, quem agora foi dividido? É você e, portanto, é Deus quem foi dividido de cima a baixo. É o sangue de Deus e é seu sangue, e você se funde com ele e sobe, como profetizado nas escrituras, diretamente para o templo do seu próprio ser. Então, a pomba descerá dois anos e nove meses depois e o cobrirá de afeto. Quem é a pomba, se não o símbolo do Espírito Santo, que desce sobre ele e completa o drama? A partir de então, seu trabalho aqui está concluído, e você apenas permanece para contar isso. Ou escreve, ou conta para aqueles que ouvem atentamente. Talvez eles escrevam ou continuem contando. Mas você conta enquanto permanece aqui pelos dias ou anos que restam. Quando você parte desta vez, você parte para sempre. Você ascendeu ao céu, de volta àquela congregação divina. Jesus Cristo não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Jesus Cristo é o único caminho para Deus, o Pai, e a união é simplesmente o desdobramento do padrão em você. Você não pode se aproximar mais do que isso quando o padrão se desdobra em você, não como algo externo, mas em uma experiência de primeira pessoa, no tempo presente. Não está acontecendo com ele, está acontecendo comigo. E essa é a união com Cristo, pois ele é o padrão. Cristo é o homem padrão. Tudo se desdobra dentro do indivíduo, e então ele sabe quem é Cristo. Então ele conhece o Evangelho, ele conhece as Escrituras. Então, mesmo que um homem capaz, brilhante e inteligente, como meu amigo em Barbados, fique bloqueado por essa única coisa, quando eu disse que ele me chamou de Pai. Ele disse, não, ele chamou Cristo de meu Senhor, e não conseguiu superar essa barreira, de que os antigos sempre chamavam o Pai de meu Senhor. Bem, cronologicamente falando, Davi não era do mundo antigo? Se você tomar isso cronologicamente, ele supostamente viveu, o que não viveu, como entendemos, em mil antes de Cristo. Aqui estamos em dois mil depois de Cristo e aqui está um homem com apenas 63 anos afirmando que alguém que viveu há 3 mil anos é seu filho. Eu lhe digo, ele é meu filho. Mais ainda do que qualquer filho físico que me chama de Pai. Ele tem 44 anos, mas não é mais meu filho. Me disseram que participei de sua criação física. Aceito isso com base na fé. Mas não há mulher envolvida com Davi, ele não tem mãe. Eu o gerei, ele é meu filho, ele não tem mãe. Diferente de meu filho físico, que tem mãe, e eu preciso acreditar que participei da criação deste corpo. Isso é puramente baseado na fé. Neste caso, não há incerteza quando ele se apresenta diante de você e o chama de pai. Você sempre foi seu pai, e ele sempre foi seu filho. E não há outro criador que o tenha trazido para essa relação de pai e filho. Portanto, não há mãe. Se você ler as escrituras com atenção, apesar de o livro de Ruth lhe dar uma mãe e de crônicas também. Mas crônicas não é tão completo quanto Samuel. Samuel é o livro que conta a história de Davi, e a crítica bíblica mais erudita de todas, que é a enciclopédia bíblica, afirma abertamente que, por tradição, ele não tinha mãe. Mas as igrejas inseriram, ao longo das escrituras, apesar da advertência, não acrescenteis as palavras deste livro, e adicionaram versículo após versículo simplesmente para construir as tradições dos homens. Mas essas não são as revelações de Deus conforme registradas pelos antigos. Então, quando novas edições são lançadas, removemos qualquer coisa que tenha sido inserida e que não estava nos manuscritos originais. Assim, você encontrará muitas coisas inseridas, e essa é uma delas, onde lhe deram uma mãe para dar razão ao mundo, porque como você pode ter um homem, e ele não ter mãe? Então, para dar a isso um tratamento secular, colocaram uma mãe na história e Davi não tem mãe. Leia com atenção, e você verá que, no livro de Samuel, ele não tem. Também no Salmo capítulo 2 está escrito, Proclamarei o decreto do Senhor, ele não mencionou mãe alguma. Tu és meu filho. Hoje te gerei. Aqui ele é ungido do Senhor. Portanto, o único caminho para Deus é a união com Cristo. Não há outro caminho. E que era já 3,5 bilhões de nós no mundo, amanhã 5 bilhões e talvez, eventualmente, 10 bilhões, isso não faz diferença. Esse é o cumprimento da profecia. Eu te darei descendentes mais numerosos do que podes contar. Isso foi dito sobre Ismael, e nós somos Ismael, o homem indomável cuja mão está contra todos e a mão de todos está contra ele. A pessoa mais gentil do mundo, se for pressionada o suficiente em ameaçarem alguém que ama, você verá que ele não é tão gentil quanto pensava. Ele reagirá como um animal reagiria se forçar muito. Ameaçar alguém que ele ama, como um filho, sua esposa, ou seu marido, e se esse afeto for realmente profundo, eles morrerão na tentativa de proteger o que amam. Esse é o ser falado como Ismael, cuja mão está contra todos, e a mão de todos está contra ele. A guerra econômica é tão grande, se não mais, do que a guerra física. Quando as pessoas são empobrecidas pela ganância dos outros, não apenas uma pessoa sofre, muitas sofrem. Primeiro, ficam envergonhadas, caem na extrema pobreza e, então, para usar outro eufemismo em vez de chamá-los de pobres, dizemos que são desfavorecidos. Pegamos todas essas palavras e suavizamos as duras declarações que, se usássemos, veríamos exatamente o que o homem é. Ele é pobre, não tem nada. Não, ele é desfavorecido. Bem, uma pessoa pode ser desfavorecida e ainda assim não ser pobre, mas eles não dizem isso. Eu lhe digo, o conflito está em andamento. Tudo isso foi previsto. Morrereis como homens e caireis como um homem, ó príncipes. Não foi porque você e eu fizemos algo de errado, pois este é o plano de Deus, e concordamos em sonhar juntos, em cair nesses estados e depois sair desses estados tendo-os experimentado. Então, eu não considero nem o justo nem o ímpio como estando em um estado supremo, mas como cada um deles estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal, ao deixar o paraíso seguindo a serpente. Quando ele cai nesses estados, ele cai em algo que é agradável ou desagradável. Aqueles que se encontram em um estado confortável, pensam que o mereceram por causa de algum passado. Não, eles não mereceram nada, estes são apenas estados. Hoje, dinheiro, meu pai sempre dizia, o dinheiro não se importa com quem o possui. Então não deixe que ninguém lhe diga que, porque um homem é rico, ele é de alguma forma superior. Se a maioria das pessoas que tem dinheiro voltasse uma ou duas gerações, não gostariam de escrever sobre isso, a sua origem. Eles se orgulham dos frutos da árvore, mas não de como a árvore surgiu. Portanto, não se orgulhe disso. Você pode ser o que quiser se souber esta lei. São todos estados. Como eu me sentiria se isso fosse verdade? Então tente sentir o que sentiria se isso fosse verdade. Então, busque em minha mente a confirmação dessa suposição, e veja meus amigos me parabenizando. Veja meus amigos empatizando comigo. Eles realmente estão tão alegres comigo que sei que estão vendo o que estou vendo. Agora, deixe-me criar o hábito desse modo de pensar, e assim, quando for dormir, sinto esse estado. Quando eu acordar amanhã e tudo negar isso, ainda sinto aquele estado. O estado sentido ao qual retorno constantemente torna-se meu lar, e esse lar se objetifica e se cristaliza no meu mundo. Mas nunca se esqueça da visão, mantenha a visão divina em tempos de dificuldade. A visão divina está na história de Jesus Cristo. Ele é o padrão. Portanto, não importa o que aconteça com você, sempre mantenha a visão divina em tempos de dificuldade. Você a viu em palavras, e um dia a experimentará. Você a ouviu. Eu contei exatamente o que aconteceu comigo, e não estou sozinho. Neste público, há outros que já experimentaram, e muitos outros estão à beira de experimentar. Posso lhe dizer, estou além de emocionado. Espero ansiosamente que alguém, a qualquer momento, ou muitos, me contém, me liguem, me escrevam, eu tive o nascimento. Pois eu sei que, logo após isso, em apenas nove meses, as três principais experiências estarão completas. E então, dois anos e nove meses depois, o que é isso? O que são dois anos e nove meses para completar os 42 meses de revelação, ou o tempo, tempos e metade de um tempo, ou os 1260 dias? Esta é a medida entre o nascimento e sua conclusão quando a pomba desce. Então, eu não posso lhe dar nada comparável a isso. Se esta noite você herdasse, usando a lei, um milhão de dólares, um bilhão de dólares, como isso se compararia à sua partida deste mundo, no qual você caiu, e ao seu retorno enriquecido, pois ninguém retorna pobre? Todos retornam enriquecidos, pois nós somos os deuses. Descemos por um propósito. Todos que retornam pelo caminho de Cristo, e não há outro caminho além do caminho de Cristo, voltam diretamente para o único corpo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de tudo. Há grande alegria no céu, porque um voltou, e estão voltando, um após o outro. Então, você terá essa experiência, e contará a outros para encorajá-los a manter a visão e a fé até o fim. E então todos eventualmente retornarão. Quando todas essas máscaras caírem, a máscara branca, a máscara rosa, a máscara negra, nunca fomos as máscaras que usamos. Fomos os deuses que éramos antes da queda, e ainda somos os deuses que éramos, apenas aprimorados por conta da experiência da queda, pois descemos a morte e conquistamos a morte. Sim, morremos como homens. No entanto, ainda superamos a morte. Agora vamos ao silêncio.